Dona da Minha Cabeça O futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita Dona da Minha Cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes A força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, bonita